Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer este modelo de necessaire com alça para o dia dos professores. Eu recebi estes recortes sublimados em várias estampas, atrás de cada necessaire tem uma mensagem para o dia do professor. Todas essas estampas estão muito lindas. Este material sublimado eu recebi da minha parceira, da Sublime Recortes Personalizados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos dela, para vocês darem uma olhadinha no catálogo de produtos. Hoje nós vamos fazer este modelinho com alça, mas todas essas estampas que eu mostrei para vocês e outras estampas, ela também tem no modelo necessaire trapézio. Então, vocês podem escolher o modelo de necessaire que vocês mais gostam de trabalhar, para pedir os recortes de vocês. Espero que vocês gostem deste vídeo, compartilhem este link para me ajudar na divulgação, e vamos para o nosso passo a passo. Agora, nós vamos fazer esta necessaire aqui, nesta estampa. Este recorte da minha parceira, ele já é dublado no nylon 600, então, ele já tem um pouquinho de estrutura, não vai precisar nós utilizarmos o estruturador. Vocês recebem o recorte, recortem as beirinhas que vêm nele, e já está pronto para trabalhar. Mas, quem não quiser fazer uma necessaire personalizada assim, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer o molde. Vocês vão pegar duas folhas de tamanho A4, e vão unir ela bem aqui no meio, mais ou menos um centímetro, ela fica unida aqui, nesse sentido horizontal. E, unindo estas duas folhas, vocês já vão ter o tamanho do molde, que é 30 por 41 centímetros. Vocês vão dobrar este molde ao meio, e vão marcar as caixinhas de leite. Aqui em cima, vocês vão marcar duas caixinhas de leite, no tamanho de 13,5 por 13,5. E, aqui embaixo, vocês vão marcar uma caixinha de leite, no tamanho de 4 por 13,5. Aqui também, 4 por 13,5. Depois, vocês vão recortar, aonde vocês marcaram. É bem fácil de fazer este molde, porque vocês utilizando a folha A4, não tem como errar. Vou recortar estes quatro cantinhos, com ela dobrada. E, na hora que vocês abrirem, vocês já vão ter o molde de vocês. Esse tamanho do meu molde aqui. Essa caixinha de leite que ficou aqui no meio, ficou de 4 por 7 centímetros. Porque nós marcamos um pouquinho diferente aqui. Fizemos 4 por 13,5. Quando a gente recortou, ficou 4 por 7 centímetros. Então, vocês podem fazer este molde e cortar no material que vocês quiserem trabalhar na casa de vocês. Então, pra fazer esta necessaire hoje, nós já temos aqui o recorte. Eu já coloquei a minha etiqueta aqui, eu fiz uma costurinha de segurança pra prender ela. Essa é a etiqueta de setinha da minha parceira, das etiquetas Milartes. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato, pra vocês darem uma olhadinha nos produtos que ela tem. E de forro, nós já vamos utilizar este material aqui, que também já tem um pouquinho de estrutura. Que é o nylon dublado, ou nylon acoplado. Esses dois nomes é a mesma coisa. Esse nylon, ele vem em diferentes cores. Então, vocês podem escolher as cores que vocês querem trabalhar. Como esta estampa é preta, eu escolhi trabalhar com esta estampa aqui também. Com esta cor de nylon. Então, vocês vão pegar este recorte. Vão pegar um zíper. Aqui eu estou trabalhando com o zíper número 5. Mais ou menos 27 centímetros de zíper. Vocês vão abrir este zíper. A parte dos dentinhos, vocês vão virar pra baixo. Vai ficar direito com direito. Vocês vão alinhar aqui na borda. E vão passar uma costurinha de segurança. Só pra prender o zíper. O outro lado também. Direito com direito. Alinha. E faz uma costurinha de segurança. Pra prender esse zíper. Vão pegar o nylon dublado, né? O nylon acoplado. Vão colocar direito com direito. Vão alinhar aqui. E vão passar uma costura pra prender esse forro aqui. E pra prender aqui. Eu nem cortei ainda as caixinhas de leite. Eu só recortei um retângulo no tamanho de 30 por 41. E eu vou prender ele primeiro aqui. Depois que eu vou recortar. De acordo com esse molde aqui do meu recorte principal. Então, eu vou fazer essas costurinhas lá na máquina. E vou mostrar pra vocês. E aí Prendi o meu zíper e o forro. Das duas pontas. Agora nós vamos desvirar. Vamos dobrar. Marcar bem essa costura aqui na borda do zíper. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vamos marcar bem, dobrar essas costuras. E agora eu vou passar uma costura de pês-ponto aqui nessa borda. Aqui nessa borda também. E já vou fazer uma costurinha pra prender a parte principal ao forro. Aqui em todas essas bordinhas que tem aqui. E aí Cortei todo o excesso de forro que tinha aqui nas bordas. Agora nós vamos começar a fechar essa necessaire. Então, eu quero que a frente da minha necessaire seja essa estampa. Atrás vai ficar a mensagem. Então, eu quero que o meu cursor ele feche para a esquerda e abra para a direita. Porque aqui, se ele fechar para a esquerda, eu vou colocar a minha alça aqui desse lado. Se vocês forem fechar o cursor de vocês para a direita, coloquem a alça de vocês aqui desse lado. Então, vocês decidam. Como eu quero fechar para a esquerda, então, aqui ó, na pontinha do zíper eu já cortei os dentinhos. Pra mim não me perder, pra ficar fácil eu saber aonde que eu tenho que encaixar. Porque agora nós vamos desvirar essa necessaire e vamos colocar o cursor pelo lado avesso. Então, eu não vou errar porque eu já cortei aqui. Eu já sei qual é a frente da necessaire, que lado que eu quero colocar a alça. Vou encaixar o cursor na ponta do zíper, encaixa a outra ponta que eu cortei. E vamos puxar. Vê se ficou alinhada essas duas pontas aqui. Se ficou alinhada, vocês vão puxar o cursor até o final e fechar toda ela. E agora, nós vamos colocar de novo. Pra deixar o cursor no meio da peça e depois nós podemos desvirar. Tem que ficar bem alinhado de novo e tem que ficar os dois lados do zíper igual. Não pode ficar um lado com uma onda e o outro lado não, senão o acabamento fica feio. Quando fica bonitinho os dois lados do zíper, vocês fechem e deixem o cursor aqui no meio da peça. Antes de começar a fechar as bordas dela, nós vamos usar a alça. Aqui eu cortei três centímetros de montana por vinte. Vocês podem usar montana, pode usar a alça pronta, podem fazer a alça de tecido. E pra fazer um puxador, eu também cortei seis centímetros de montana por três. Eu dobrei o meio que vai ser o nosso puxador. Então, eu já sei que lado eu quero essa alça. Que é o lado que tá fechando. A minha necessaire. Então, aqui na parte do zíper, nós vamos colocar o direito da alça com o direito da parte de dentro, ali da estampa. Eu vou alinhar aqui, centralizar bem no meio do meu zíper. E primeiro eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui, só pra prender essa alça. E do outro lado, eu vou pegar meu puxador, que já tá dobradinho. Também vou alinhar ele aqui no meu zíper. Colocar bem no meio, centralizar. E só vou fazer uma costurinha de segurança pra prender. Tanto o puxador quanto a alça. Fiz uma costurinha de segurança pra prender o meu puxador de um lado. E do outro lado eu fiz uma costurinha de segurança pra prender a minha alça. Como o montana, ele tem direito e avesso, ó, o direito da montana tá com o direito da parte principal. E pra vocês não se confundirem, eu fiz essa costurinha na alça do lado que está fechando o meu zíper. Então, quando chegar aqui, ó, meu zíper vai estar preso, fechado. Então, foi pra esse lado que eu coloquei a minha alça. Agora, nós vamos começar a fechar as laterais primeiro. E depois, nós fechamos as caixinhas de leite. Vou dobrar um pouquinho aqui pro montana se dobrar. Essas laterais maiores, vocês vão unir, vão alinhar bem aqui e vão fazer uma costurinha de segurança desse lado e outra costurinha de segurança desse lado aqui. Depois que vocês fizeram essa costura de segurança, vocês vão pegar dois pedacinhos de viés. Aqui eu vou utilizar o viés pronto, mas vocês podem utilizar de tecido, se vocês quiserem. Eu vou abrir esse viés, vou alinhar com a borda da parte principal e vou passar uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Depois eu vou virar, esticar ele todo pro outro lado e vou dobrar e vou fazer uma outra costurinha bem aqui na borda pra finalizar esse viés. Vamos lá. Finalizei as duas bordas maiores com o viés pronto. Agora, nós vamos fechar as quatro caixinhas de leite. Aqui na parte do zíper, é só nós abrirmos aqui, unir o centro da costura com o centro do zíper. Vamos alinhar direitinho, prender e passar uma costurinha de segurança. Depois que a gente fizer essa costura de segurança, é que nós vamos utilizar o viés pronto pra finalizar. Aqui do outro lado também, a mesma coisa, unir centro com o centro e fazer a costurinha de segurança pra ficar mais fácil. Aqui na parte de baixo, vocês vão cuidar a parte que não tem a alça. Ó, vocês podem marcar o centro. Arruma direitinho aqui a linha e faz um piquezinho aqui pra marcar o centro. Esse centro vocês vão unir com o centro da costura que a gente fez. Vamos prender e passar a costurinha de segurança. E do lado que tem a alça, vocês vão puxar a alça, cuidar pra ela não vir torta. Puxem a alça de vocês. E nós vamos alinhar o centro da alça com o centro da costura. E o centro que nós fizemos aqui, um piquezinho, pra ficar bem alinhado. E assim, vocês vão fazer uma costura de segurança nas quatro pontas. Depois, vocês vão finalizar com o viés pronto, da mesma maneira que eu finalizei aqui. E aí E aí Finalizei os quatro cantinhos da minha necessaire com o viés. Agora, nós vamos abrir o zíper e vamos abrir essa necessaire. E aí Aqui está a minha necessaire pronta. Eu mostrei pra vocês como que eu passo. Eu abro ela, coloco a mão aqui por dentro e vou passando com o ferro morno. Quando ela já tá bem quentinha, eu vou vincando esses cantos aqui pra ficar mais bonitinho e ficar nesse formato retangular que vocês estão vendo aqui. Aqui no cursor eu coloquei um fiozinho com miçangas. Por dentro ela é super espaçosa, fica muito bonita, feita só com esse nylon acoplado. É uma peça que ela tem um custo baixo, porque além do recorte, vocês vão utilizar só o nylon acoplado. Não precisa utilizar a manta. E o nylon acoplado, ele é bem mais barato do que a manta R1 ou R2. Então, é uma peça que tem o custo baixo e vocês podem avaliar aí o preço do trabalho de vocês, do valor do material que vocês compram, pra colocar um preço bom de venda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem esse link pra me ajudar. Espero vocês lá no meu Instagram. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!